Uma data especial é o dia dos namorados, onde se comemora o amor e os momentos já vividos. E Leia, o que vocês prepararam aqui no seu dito? Astrid, será um final de semana inesquecível, é o som do Pablo no saxofone. Num clima romântico pra você eternizar o momento. E ainda tem a sugestão do chefe, né? Isso, além de todo o cardápio, tem algumas sugestões como filé miol ao molho madeira, que harmoniza muito bem com o vinho. E você pode comemorar no sábado ou... Ou no domingo no almoço. Então o dia dos namorados é aqui, no seu dito bar e restaurante. Da nossa família pra sua família.